Bom dia, bichões! O que o piano faz no domingo? Trabalha! É lógico, ainda mais que em São Paulo, rapaz. Estão aqui trabalhando, sem corpos. Ai, bichões do céu! Cara, agora que eu estou reparando, esse prédio aqui parece o chapéu do Chapeleiro Maluco. Olha lá! Acho que o... não cabe na imagem aqui. Acho que o Niemeyer, quando estava desenhando aqui, algum filho dele ou filha, sei lá se ele tem, estava assistindo a lista no País das Maravilhas. Aí ele olhou e fez. Chapeleiro Maluco. E olha que louco, esse cara gosta de um espelho d'água, né rapaz? Espalhado espelho d'água. Tem um aqui no restaurante. Aqui para frente, tem mais um aqui na frente do Sem Forbe. E vão, o cara gosta de vão. Tem um vão aqui, não acaba mais, parece um estádio, velho. Olha lá! Show, show! E aí bichões! PH ao quadrado, Levers and Evers! Show, show! Acabamos de sair do teatro aqui, fizemos tudinho lá agora. Aí só amanhã, sete e meia, acho que a gente chega aqui, rapaz. É doido! Vou entrar para casa. Poxa, fechando o dia por aqui, chegamos em casa depois do trampinho louco lá. Montagenzinha. Agora vou me recolher a minha caminha florida. O pior, cara, que fui eu que comprei essa roupa de cama aqui toda florida, cara. Porque a Camila tinha avisado. A gente só não tem roupa de cama sobrada, então você manda aí outra área. Aí eu fui lá e comprei. Mais barata que tinha era essa florida. Então teve que ser o floralzinho ali, vixi. Tá de boas, só para dormir tá de boas, tranquilo. Bom, então é eu o som hoje. Mais um dropzinho. Tô com muita preguiça de gravar aqui, cara. Poxa vida, até agora eu descansei tudo que eu queria. Bom, então até amanhã, 5 horas da manhã, estaremos acordados já. Mais um dia em São Paulo. Poxa vida. Fechou? Fechou. Tchau, tchau.